Pronto, vamos lá. Já está gravando. Eu espero que vocês estejam todos bem, todos se cuidando. É claro que a gente também é ansioso para voltar para a sala de aula e a aula presencial é muitas vezes melhor, mas também o encontro pelo Hangout é um jeito de a gente poder conversar com vocês e encaminhar os conteúdos. Eu já tenho feito na outra escola, então já estou um pouco acostumado com esse encontro no Hangout. Você já deve ter percebido que mais do que na sala de aula, desse jeito como a gente está fazendo, vocês são responsáveis pela aprendizagem de vocês, muito mais responsáveis pela aprendizagem de vocês, porque vocês têm que fazer o exercício, fazer a autocorreção, ler com cuidado, ler de novo. Vocês têm uma obrigação maior de entender, porque vocês não têm um professor o tempo todo do lado de vocês, insistindo, para que vocês entendam. Então, vocês têm que ter muito mais autonomia, muito mais responsabilidade. Esse é um jeito pensado para os adultos, para as universidades à distância, para os cursos à distância. Não é um jeito pensado para criança e adolescente, mas, em função da pandemia, a gente é obrigado a fazer dessa forma para manter o contato de vocês com a aprendizagem. E vale lembrar que, enquanto a gente aprende, a gente vive, né? O bom de aprender é porque a gente está vivendo, está crescendo. Então, é importante a gente manter esse vínculo com a aprendizagem. Ok? Eu passei, nessas quatro semanas de afastamento, foram dois conteúdos, dois capítulos, que eu confesso para vocês que são os dois capítulos que eu mais gosto do livro de vocês. O primeiro deles é o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural tem a ver com o final da Idade Média. No final da Idade Média, quando voltou a ter cidade, o Renascimento Comercial em função das cruzadas e o surgimento do burgo, quando os farinheiros se fixaram e formaram os burgos e os artesãos foram indo para o burgo, e aquele burgo foi crescendo, 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 chegou uma hora que as respostas da Igreja Católica já não correspondiam, já não resolviam os problemas. As doenças, por exemplo. Quando as pessoas passam a viver em aglomerados urbanos, as doenças são muito mais frequentes, por conta da poluição, do lixo. Não tinha sistema de esgoto, não tinha nada disso. Não tinha jogado na rua, as pessoas faziam cocô dentro de casa, no final do dia jogavam na estrada, os cavalos cagavam na estrada, iam nos becos, nem eram estradas, eram becos, e aquilo ficava ali, o resto de comida. Isso provocava uma série de doenças que as respostas da Igreja já não davam conta. Isso incomodava as pessoas do espaço urbano, que queriam explicações mais racionais ou mais razoáveis para aquelas situações, especialmente a burguesia. A burguesia e a Igreja Católica nunca se deram muito bem, porque a Igreja Católica condenava a burguesia. Mas a burguesia queria resposta para as situações que estavam acontecendo no espaço urbano, inclusive coisas bem práticas, como construir um prédio maior, como fazer para que a água chegue na casa das pessoas, um tipo de encanamento que chegasse a água e não precisasse pegar, coisas práticas do dia a dia. Mas para isso precisava conhecimento matemático, conhecimento de engenharia, e daí essa burguesia vai financiar esse movimento que a gente chama de um renascimento cultural. Por quê? Ah, André não tinha cultura na Idade Média? Tinha, só que era uma cultura religiosa, era uma cultura teológica. Lembra que Teo é Deus, da teologia. Essa burguesia que é uma solução que não seja teológica, ela quer que esses pensadores que ela vai financiar, que ela vai bancar, que ela tem grana para isso, achem uma solução racional para as coisas. Como chegar a água na minha casa que não seja rezando? Precisa trazer um encanamento que traga isso de algum lugar, e para isso precisa matemática, precisa engenheiro. E isso vai fazer com que tenha um retorno da razão. Um retorno da razão, porque antes, lá na Grécia, em Roma, eles usavam a razão para explicar as coisas. Não existia a Igreja Católica, existia a religião deles, que era ponteísta, a gente já sabe. A religião grega e romana, ela não era contra a razão. Tinha a discussão religiosa, os mitos religiosos, mas tinha lá os filósofos, os filósofos gregos famosos, que a gente viu, Platão, Aristóteles. Tinha os matemáticos, Pitágoras, que vocês estudam, e outros tantos, que trabalhavam com a razão, com o raciocínio. Então, no século XV e XVI, eles vão trazer essa cultura do raciocínio, do uso da razão, de volta. Então, no meio fica um período de uma cultura religiosa que os renascentistas diziam que era escuridão, que era trevas. Eram eles que chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. O que está errado, Tata? A gente já sabe que isso está errado, porque durante a Idade Média foi criado muita coisa. A gente viu isso, né? O arado de ferro, o moinho de vento, o moinho movido por água, uma série, atrelagem peitoral, uma série de coisas que foram feitas durante a Idade Média. Calcinha, cueca, absorvente, essas coisas foram tudo da Idade Média. Cinto. Então, a Idade Média criou um monte de coisa. Só que os renascentistas diziam, tá, isso é o de menos. Nós temos que usar o raciocínio, essa ideia de usar a razão para explicar as coisas. Então, o século XV e XVI vai ficar marcado justamente por isso. Pelo uso da razão. O movimento cultural que usava a razão para explicar as coisas do mundo, as coisas naturais. Se aquilo é natural, deve ter uma explicação que não está na Bíblia. Nós vamos achar uma explicação para isso. Uma explicação racional. Por isso que eu digo que o movimento renascentista ou o renascimento cultural é mais do que a arte. Ainda que o livro de vocês pareça que é um movimento artístico só, ele não é só um movimento artístico, ele é um modo de pensar diferente. O mundo passou a pensar diferente. A usar a razão, não só ficar esperando uma explicação religiosa, mas entender que tem uma explicação racional para aquilo. Então, vamos atrás dessa explicação racional. Ainda que eu não tenha a resposta, eu sei que pode ter uma resposta racional que não tenha nada a ver com Deus e com a Bíblia. Isso não quer dizer que os renascentistas não fossem católicos. Eles eram católicos. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, ou vou pegar os escritores de literatura Shakespeare, Camões, eram escritores católicos. Só que eles diziam assim, tem coisa que é da igreja católica, aquilo que a gente não consegue explicar, o que acontece depois da morte. Isso fica para a igreja católica. Ela explica. Agora, as coisas do mundo natural, essas que a gente vê na rua, que é acontecendo, isso tem que ter uma explicação racional. Por que as pessoas ficam doentes? O que se pode fazer em uma situação como essa? Isso tem uma explicação racional. Vamos atrás dela? A gente pode não ter ainda. Mas é possível achar uma explicação racional. Quer ver uma coisa que eles descobrem no século XV e XVI? Circulação sanguínea. Eles não sabiam. A função do coração é bombear o sangue para o corpo todo. Eles descobriram isso no século XV e XVI. Ah, então, se tem uma circulação sanguínea, o que a gente pode fazer quando uma pessoa está doente? O sangue está mal. A pessoa está doente porque ela tem um problema miasma, eles diziam. Então, eles sangravam. Eles cortavam a pessoa e deixavam sangrar. Para renovar o sangue. E a pessoa fica boa. Óbvio que, na maior parte das vezes, a pessoa morria. Já estava mal. Ainda sangra o cara. Mas eles estavam testando, está vendo? Buscando uma explicação não religiosa. Uma explicação mais científica. Para as situações que aconteciam naquele momento. E é claro que a arte vai perceber. Os artistas são muito sensíveis. Eles percebem as coisas que estão acontecendo no mundo. E eles vão retratar isso. Eles vão colocar isso nas telas deles. Sem contar que tem uma questão que é bem importante. que a maior parte de vocês entendeu. Os burgueses tinham muita grana. Mas não tinham poder nenhum. Queriam mostrar que eles eram uma classe poderosa. E eles financiavam esses artistas. Esses escritores. Esses pensadores. Mas eles diziam assim. Eu não quero qualquer quadro. Eu quero o quadro. Então, eu não quero aquele quadro medieval. Lembra que era bem sem graça? Não tem profundidade. Não tem movimento. Não tem nada disso. Eu quero um quadro que... Perfeito. E para ser um quadro perfeito, precisa usar a matemática. Precisa usar a geometria. Precisa conhecer muito bem o corpo humano. Os músculos. Onde ficam. Tá bom. A minha câmera tá branca pra todo mundo? Eu tô aparecendo, gente? Então, o problema é contigo, Andrei. Eu não sei o que se faz. Já entendi. Obrigado. Já entendi. Deu, gente? Então, os artistas vão pintar esses quadros usando esses conhecimentos todos. Matemática. Biológico. Da geometria. E por isso que são quadros tão perfeitos. E ficaram... São quadros tão famosos, né? Esses pintores, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzi, Michelangelo e vários outros. Peter Brugge, que ninguém pegou, a pena. Alguns pegaram. Jean Van Eyck. São pintores que ficaram famosos justamente pela qualidade do quadro deles. E muitos desses quadros... E vocês perceberam isso porque vocês fizeram um trabalho. Aliás, um excelente trabalho. Esse segundo trabalho. Que foi a foto do Renascimento. Vocês perceberam o quanto o retrato tem. O que que tinha tanto retrato? Porque a burguesia, ela... Diferente da nobreza. A nobreza, ela está marcada na história. O sobrenome dele já está marcado na história. Ele já existe há anos. São de famílias antigas. A burguesia não. A burguesia é uma classe nova. Ela queria se mostrar. Ela queria se marcar. Então, ela mandava pintar os autorretratos. Por isso que vocês viram lá tantos autorretratos. Tem um quadro famoso do Jean Van Eyck. que é os desponsaios do casal Arnold Finney. É quando eles se casaram. Ele era um banqueiro. E até aparece a cena do casamento dele. Vem coisa da burguesia querendo aparecer. Está vendo? Cheio de coisa que representava grana. O dinheiro que o Jean Van Eyck, que o pintor, o Arnold Finney... O banqueiro, aliás. O Arnold Finney tinha... Ele queria mostrar isso. Eu também sou poderoso. Então, a arte acabou servindo para isso. Servindo para incluir a burguesia nessa sociedade. E usando todo o conhecimento racional e científico que foi desenvolvido naquele período. Até onde eles conseguiram chegar, tá, gente? Porque é um começo, é um movimento. E por isso que é chamado de renascimento. Porque renasce a cultura greco-romana. Pega a razão da Grécia e de Roma e traz para o século XV e XVI. Porque no meio não tinha razão. No meio era a treva medieval. Eles chamavam de treva medieval. No meio é a escuridão. Que era da Igreja Católica. Era a explicação religiosa para as coisas. Lembra que na Idade Média, quando uma pessoa ficava doente, por exemplo, ninguém chamava um médico. Não existia isso. As pessoas chamavam um padre. O padre ia com incenso para tentar tirar os maus espíritos. Porque a pessoa estava doente, não sei o quê. Ou se está doente é porque Deus quer. Se conforma, que dói menos. É porque Deus quer. Não tem o que fazer. Já no Renascimento, não. Eles vão abrir os corpos, vão estudar para ver como é que funcionava. Tem um quadro bem famoso chamado Aula de Anatomia. Tem um corpo e as pessoas em cima, os médicos estudando. Depois eu até posso mostrar para vocês pelo WhatsApp. E tem uma cena de uma série do Netflix, La Luna, que eu sei que alguns de vocês viram. O que fala de bruxa? Só um pouquinho já vejo quem é a sua pergunta. Bem no comecinho da cena, tem uma aula de medicina. Um corpo, um cara que morreu. E o professor pergunta quem consegue descobrir por que ele morreu. e só um dos estudantes tem a coragem de chegar perto do corpo e investigar porque ele tinha morrido. E ele descobre lá, afinal das contas, pelas marcas do pé que ele tinha morrido de sífilis, que é uma doença muito comum na época. Tipo o HIV hoje, a sífilis hoje tem cura, mas na época era muito comum. Isso mostra o medo que as pessoas tinham até de chegar perto do corpo humano, tão sagrado, mas os renascentistas vão quebrar isso. Justamente vão quebrar esse medo e vão estudar as coisas. Deixa eu ver a pergunta do que é. Tudo. Eles bancavam tudo. Esses artistas, eles eram financiados praticamente pela burguesia, pela alta burguesia. Tinha famílias que eram bem famosas, famílias que chegaram a tomar o poder, por exemplo, na Itália, algumas famílias burguesas chegaram a tomar o poder e virou uma república. Olha que legal. Diferente dos outros países que eram uma monarquia, na Itália, alguns lugares eram repúblicas. A Helena fez o quadro... como é que era a última coisa do teu quadro, Helena? Helena está me ouvindo? Ah, espera que as professoras estão mandando mensagem para mim agora. Não lembro. o que a Helena fez era de uma família burguesa de uma cidade italiana em que eles é que mandavam. Os Médici. Os Médici. Isso. O que mandavam numa cidade italiana. Então, a tinta, o quadro, o tempo, tudo isso é pago pela burguesia porque ela queria ter um quadro em casa que mostrasse o quanto ela era importante. vai virar uma disputa, tá, gente? Vai virar uma disputa a tal ponto que, assim, a nobreza inventava uma regra de etiqueta. Comer de garfo e faca. Se comer de garfo e faca na Idade Média era com a mão. Mas a nobreza, para mostrar que era margem requintada, vai comer de garfo e faca. A burguesia copia. A nobreza vai lá e inventa uma outra etiqueta. Para peixe, é um outro garfo e uma outra faca. A burguesia vai lá e copia. Maria de Médici. Isso mesmo, Helena. Essa família aí era uma família de burgueses que mandavam num lugar na Itália. As taças, uma taça para cada coisa. Então, a nobreza inventava uma regra de etiqueta, a burguesia copiava. Por isso que as regras de etiqueta são tão cheias de detalhes, né? Porque a nobreza queria se distinguir, se diferenciar da burguesia. E a burguesia ia lá e copiava. A diferença é que a nobreza tem poder. Ela está perto do rei. A burguesia tem grana, mas está longe do rei. Olha, a gente já pode antecipar que é conteúdo do oitavo ano. Vai chegar uma hora que essa burguesia vai ficar irritada com esse negócio de que ela tem muita grana, ela sustenta o país e não manda, que ela vai tomar o poder. se vocês perguntarem para o pessoal do oitavo ano, é isso que eles estão estudando. Revolução inglesa, a burguesia tomou o poder. Revolução francesa, a burguesia tomou o poder. Ela se irritou com esse negócio de que ela sustenta o país, os impostos, e não pode mandar nele. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Com relação ao renascimento, dúvidas, perguntas, curiosidades, um de cada vez. A Evelyn tinha perguntado alguma coisa, tinha feito algum comentário, vamos ver. Vocês podem abrir o microfone para falar, gente. Na sala, vocês falam para caramba. Isso mesmo, a família Bédici que encomendou o nascimento da Vênus. Essa família era bem poderosa, ela mandou, não me lembro se era Parma, o nome da cidade que eles governavam, era uma república e eles é que mandavam. Era uma república mais ou menos, a gente quer uma república que é governada pela mesma família o tempo todo, é quase uma monarquia. Mas era uma família de burgueses, não era? Ele não tinha um título de burgueses. André, oi? Sabe o... Teve uma obra de Michelangelo que eu fiz do segundo trabalho, eu me lembro de ter lido ali, era para essa família, a Médici, aquele tom do Doni, aquele que é circular, a Maria, bem legal, bem bonito. Eles eram tão ricos, olha como eles eram tão ricos que eles enfiavam as culturas nos tetos das igrejas, justamente para mostrar que eles eram poderosos, está vendo? A burguesia, essa classe que era, nasceu muito pequenininha, com um grupo de comerciantes, alguns deles vão enriquecer muito, eles pagam muito imposto, inclusive, porque o imposto é uma porcentagem daquilo que tu comercializa, mas eles não tinham poder. Então, financiar a pintura do teto da Capela Cistina, financiar a pintura da Capelinha Estrada das Quantas, financiar o Michelangelo, o Leonardo da Vinci, era um jeito de mostrar poder, era uma forma de mostrar poder, é como se fosse hoje andar com um mega carrão, nem sei qual é o carrão aí, o camarão amarelo, já até está brega já, é como se hoje fosse andar com um negócio desse, era mostrar, olha como eu sou poderoso, eu financio tudo isso, essa burguesia, a única coisa que incomoda ela é que ela sustenta, mas ela não comanda, ela não comanda esses estados, esses países que foram surgindo, e a gente já estudou isso, eles eram comandados pela nobreza, mas sustentados pelo dinheiro da burguesia, então o renascimento cultural, não é só a arte, é um modo de pensar diferente, é achar que tem uma explicação racional para as coisas, é tanto que é nessa época que eles vão navegar e vão descobrir a América, deve ter um jeito de chegar nas Índias, que não seja pelo mar Mediterrâneo, esse negócio de que a Terra é plana, medieval, e até da Idade Antiga, deve ter algum problema nisso, né, Copérnico, Galileu, já provavam, tentavam provar que a Terra não era plana, tá vendo, essa investigação, essa capacidade de buscar uma explicação mais racional, faz com que eles se lancem no mar, naveguem mar aberto, cheguem na América, e daí quando eles chegam na América, a Igreja quebra um dogma da Igreja muito grande, né, de que a Terra era plana, porque se a Terra é plana, Jerusalém é o centro da Terra, se a Terra não é plana, Jerusalém não é mais o centro da Terra. Dúvidas sobre Renascimento? Ô André, desse do Renascimento, é uma curiosidade, meio que uma, é uma curiosidade, e a outra meio que uma curiosidade, uma pergunta. Vamos lá. Quando o Michelangelo fez da Capela Sistina, meu primo estava aqui em casa quando eu fiz esse trabalho, daí ele me ajudou a lutar um pouco, daí a gente viu um vídeo que tinha a anatomia relacionada, que quando era o quadro da Costela de Adão, onde Jesus estava e os anjos em volta, era a imagem de um cérebro, que era um pouco escondido. Porque muitos desses artistas, o Miguel Lanzo, o Leonardo da Vinci, por exemplo, ele foi perseguido por isso, porque ele abria animais para ver como é que era a anatomia e desenhava, tem desenhos perfeitos do Leonardo da Vinci de anatomia, inclusive de seres humanos, que ele fazia, ele abria os corpos para ver como era dentro, os músculos, justamente para entender a anatomia humana para na hora de pintar. Se vocês prestarem atenção nas esculturas renascentistas, vocês viram as pinturas. As esculturas renascentistas são simplesmente fantásticas. porque eles conseguem fazer no mármore o músculo, eles conseguem fazer peso, tem uma escultura chamada Pietá, essa Pietá está dentro da Notre Dame de Paris, ou estava antes do incêndio, não sei onde está agora. A Pietá é quando Jesus desce da cruz. É uma cena bem famosa nas pinturas e nas esculturas. Mas essa, especificamente, a Maria segura Jesus depois de estar morto já. E ele consegue fazer em mármore o vestido da Maria todo ondulado, parece mesmo o vestido todo ondulado. E Jesus Cristo com peso no colo da Maria. Se vocês pegarem a Pietá medieval, Jesus Cristo parece um tronco de árvore duro. Maria também parece que não está nem sofrendo. Por quê? Na Idade Média o que importa é a mensagem. Jesus Cristo descido da cruz. No Renascimento a forma importa. A forma importa. E para fazer isso é para ter um conhecimento científico. Para ter um quadro com forma você tem que saber biologia, matemática, geometria, você tem que saber misturar tinta, química, você tem que saber uma série de conhecimentos científicos que os medievais não estavam preocupados. A pintura medieval estava preocupada com a mensagem. A pintura é na cientista está preocupada com a forma, com a beleza do quadro. A gente costuma dizer que a pintura medieval é dionisíaca, de dionísio, que estava preocupada com a festa. Já a pintura renascentista é a polinígia, a polinígia de Apolo, porque está preocupada com a beleza. De modo geral, as artes, os movimentos artísticos, vocês vão ver, com a professora Ana, ou eles são dionisíacos ou eles são apolinígios. ou com a forma ou com a mensagem. Ou com a forma, eles vão se alternando. Esses impressionismos, expressionismo, tubismo, realismo, romantismo, esses movimentos artísticos que vocês vão estudar daqui para frente, ou eles são ou dionisíacos ou apolinígios. E o renascimento é apolinígio porque ele está preocupado com a forma. O dia que vocês visitarem Roma, espero que vocês visitem agora, porque Roma está bem perto, lá da Lombardia, cheio de gente morrendo, por causa da pandemia. O dia que vocês visitarem Roma, vocês vão ver que Roma, o local, o local, é extremamente renascendista. Os prédios são todos, as colunas são todas que são a arquitetura renascendista é diferente da medieval. Lembra da igreja gótica? Aquelas pontas gigantes tocando o céu? Aquilo é uma igreja medieval, uma igreja gótica. A arquitetura renascendista é para o chão. As pontas, as linhas das construções das igrejas, dos prédios renascentistas, eles vão para o chão. É terra, é racional. Medieval é Deus. Está vendo como até a arquitetura muda? Essa mudança na arte, na arquitetura, na literatura, está mostrando que o mundo estava mudando. As pessoas estavam se desprendendo de Deus ou da religião, se desprendendo da religião católica e buscando uma coisa mais racional, mais pé no chão. Uma vida cotidiana com coisas mais práticas e irracionais. O microfone está com muito barulho. O André, o meu primo é mais velho que eu. Daí, acho que ele é um tema que se interessa bastante. A gente conversou sobre isso. Daí, ele me falou uma curiosidade de que o nome dos pintores do renascentismo são alguns que têm o mesmo nome dos tartaruganins. Rafael, o Michelangelo. Ah, é isso mesmo? Leandro. O tartaruganins foi... O cara colocou. Mas eu não sei se tem alguma coisa a ver ou se foi porque ele gostava. Talvez porque ele gostasse dos artistas. Não sei porque exatamente ele botou esses nomes nas tartaruganins. mas todas são baseadas num pintor. O legal é que esses pintores famosos todos eles foram aprendizes de outros pintores. Leonardo da Vinci nem sempre foi esse cara famoso. Ele começou limpando o chão de um pintor famoso, depois ajudando a misturar as tintas, até o dia que ele começou a preencher espaço com a tinta, aprendeu a desenhar, só que Leonardo da Vinci por ser muito audacioso, muito renascentista, muito racional, abria os corpos para ver. Então, acabou entendendo melhor a forma do corpo humano para poder desenhar e pintar. Lembra dos quadros que eu mandei para vocês as desgraças? As desgraças usando? Aquele quadro, para mim, é o que melhor representa a mudança de idade média para o renascimento. As três graças medievais são três mulheres de uma do lado da outra, tudo reta, parece desenho de criança, que não tem muito movimento, não tem nada, não dá para ver muita coisa, nem parece ter três graças, graça nenhuma. Já as três graças medievais renascentistas, elas são leves, com aquela ponta do pé, com aqueles braços erguidos, parece que elas estão dançando em roda. Olha, fazer isso em arte, num quadro, é muito difícil, tem que ser muito bom, tem que ter muita técnica para fazer isso, porque você tem que fazer profundidade, volume, dar movimento, e isso tudo ainda com tinta a óleo, que é mais difícil de pintar, porque a tinta a óleo você mistura ela no quadro para poder dar a forma e dar a ideia de sombra, essas coisas. Então, esses artistas eram muito bons. Ô, André. Oi. Você estava falando ali que eles começaram a explorar, né, a explorar a América, essas coisas. Daí, tipo, enquanto você está falando isso, enquanto começou a coisa, começou aqui na minha TV, exploração azteca depois, exploração maia, e agora está dando exploração inca. Tipo, da TV, está dando coisas sobre inca, maia e azteca. Peraí, pode desligar que eles estão querendo me tombar. Quero acabar comigo a história essa. Gente, olha só, com relação ao renascimento, ficou claro para vocês? conseguiram fazer aqueles exercícios que eu mandei? Cheio de sim. Adoro esses sims, porque parece que é tudo verdade. Beleza. Ó, então, tem uma coisa que é bem óbvia, olha só. As cidades estão usando a razão, ok? Estão tudo ali discutindo as coisas, conversando sobre elas, duvidando das explicações. O capítulo seguinte é meio óbvio, né? Vai chegar uma hora que eles vão se incomodar com as coisas da igreja e vão começar a criticar e a questionar a própria igreja católica, as práticas da igreja católica. e a gente acabou vendo no caso da Alemanha o Lutero o que aconteceu. Lembrem que o Lutero era padre. Ele fazia parte do clero. Inclusive, ele virou professor de teologia. Teologia é estudo das coisas de Deus, né? É um curso que existe até hoje. E só que tinha algumas coisas que incomodavam o Lutero dentro da própria igreja. especialmente a venda de indulgência que eu ainda comecei a videoaula falando sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que é indulgência. Indulgência é perdão. Era possível naquela época comprar o perdão. Por exemplo, ah, eu sei lá, eu saí da noite e briguei com uma pessoa e acabei matando ela. Ok? Eu vou lá e compro pecado matar alguém, né? Eu vou lá e compro uma indulgência. Então, eu tô perdoado por ter feito isso. Por que que eu preciso de indulgência? Pra entrar no céu? Porque se eu morro cheio de pecado, eu não vou pro céu, eu vou pro inferno? Dentro da ideologia cristã católica. Que é pra gente. Tô falando dentro da religião católica. Teve uma época que existia até um purgatório, né? Acabou o purgatório. Existia o céu, o purgatório e o inferno. Purgatório, purgar e limpar. A igreja católica durante muito tempo disse que existia um purgatório. Teve um papa há uns anos atrás que eliminou o purgatório. Ou seja, se ele eliminou o purgatório porque não existia mesmo, né? Bom, o fato é que as pessoas podiam comprar uma indulgência ou pra si ou pra alguém que morreu. Ah, minha mãe já é falecida, certo? Tinha um monte de pecado que eu nem sei quais são. Eu podia comprar uma indulgência pra ela poder ir pro céu. E o papa acabou, inclusive, de dar uma indulgência, né? Pra todos os católicos. Por quê? Bom, tem uma pandemia, tá morrendo um monte de gente. Então, antes que vocês morram, que não dá tempo de chamar o papo pra se confessar, que é um sacramento católico, né? Antes de que vocês morram, então eu já vou distribuir uma indulgência geral aí pra galera, quem morrer vai pro céu. O papa acabou de fazer isso, um pouco antes ali da Páscoa. O Lula se incomodava com isso, com a venda de indulgência, com a adoração de relíquia. Lembra que tem uma hora no filme que ele critica isso, ele diz, tem mais prego da cruz de Cristo do que realmente existia. tem mais crânio de apóstolo do que doze apóstolos. As pessoas estão adorando coisas que nem são, que nem eram realmente sagradas, ou, sei lá, a tíbia da Santo Antônio, ou dente de fulano. As pessoas adoravam relíquias sagradas dentro da Igreja Católica, era uma coisa muito comum. E pra ver isso, pra ter o direito de ver, tinha que pagar. se incomodava com o fato de a Bíblia ser em latim, o fato de a Bíblia as pessoas não tinham acesso à Bíblia por uma questão bem óbvia. Se as pessoas soubessem ler a Bíblia, elas poderiam interpretar diferente do padre. Isso vira um problema. Então, a Bíblia era só em latim, latim era uma língua que pouquíssimas pessoas sabiam falar, aliás, até hoje, é uma língua que pouquíssimas pessoas sabem falar. Lídia, desculpa, porque a escola está falando comigo e eu não sei o que aconteceu. E a missa era em latim também, isso incomodava o Lutero. Como que eu vou me comunicar com o povo em latim, se o povo não sabe falar latim, o povo não entende o latim. Então, era uma cerimônia que as pessoas eram obrigadas aí e não funcionava. O Lutero se incomodava com isso e começou a fazer críticas e para ele aprender, eles mandaram ele para a universidade, daí ficou pior ainda, porque daí ele usava a razão e discutia com o professor, aquilo, e é óbvio que isso vai incomodar a igreja católica. Especialmente por quê? O que que aconteceu que... Isso, é esse mesmo, Andrei. O que que aconteceu que vai ser o complicador? Como assim vocês não sabem? Acorda. Qual foi a gota d'água? Não sabem qual foi a gota d'água? Foi a venda da indulgência pelo João Tetzel. Lembra? Aquele que vai vender e queima a mão numa fogueira? Não vira o filme, hein? Quando o João Tetzel, que era o representante do Papa, o João Tetzel o João Tetzel foi vender indulgência, ali foi a gota d'água. Agora, por que que o João Tetzel foi vender indulgência? Alguém lembra? Para construir a igreja, não é? Isso, não é boa. Para conseguir o Papa, o Papa, lá em Romba, queria construir a Catedral de São Pedro. a igreja de São Pedro em Roma, que é o centro da igreja. É uma igreja gigante, tá? Para construir essa igreja, essa que a gente pode visitar hoje em dia, que é em Romba, para construir essa igreja, precisava de muito dinheiro. Era um superprojeto arquitetônico, a reina da cientista, precisava de muito dinheiro. O Papa não tinha esse dinheiro. O que que ele fez? Ele fez um préstimo, pegou dinheiro emprestado com um banqueiro judeu, olha o Papa com um judeu, mas o judeu tinha grana, mas o judeu disse, ah, tá, eu te empresto, mas como é que vai pagar se tu não tem dinheiro? E eu vou pagar com o dinheiro da venda de indulgência do sacro Império Romano Germânico. Ah, é isso mesmo, Bernardo. Eu pego o dinheiro contigo, construo a igreja, e eu te pago com o dinheiro que vai vir lá da Alemanha. Vou chamar da Alemanha, tá, pra vocês entenderem. Na época a Alemanha não existia, era o sacro Império Romano Germânico. Então, todo ano, o João Tetzel ia até o sacro Império Romano Germânico, vendia as indulgências, aterrorizava as pessoas com o inferno pra vender a indulgência e pagava o banqueiro. No ano seguinte, o João Tetzel voltava lá pra vender a indulgência pra pagar o banqueiro. O Lutero se incomodou com essa situação, porque o povo só passava fome, era um povo miserável pra pagar a população de servos camponeses tendo que usar o pouco que tinha pra pagar as indulgências. Mas a gente volta a falar sobre isso na próxima aula, que a nossa aula acabou. André, eu só tenho uma pergunta. Ele não podia ter pegado esse dinheiro com os burgueses? Ele pegou. Ah, mas era judeu? Não era judeu. Judeu é um burguês. Ele pegasse social. Judeu é religião. Então, eu posso ser um burguês e judeu. Entendeu? Ele podia... Não tinha algum cristão que tinha muita grana, assim, né? Não era muito comum, porque a Igreja Católica condena isso. Mais ricos eram os judeus, porque eles não viam problema em fazer comércio, em ganhar dinheiro. A Igreja Católica condena o lucro. André, eles condenam também a ostentação do dinheiro, isso também, né? É que... É que era capital, né? Porque... A manhã... Se tivesse... Se tivesse algum cristão rico, ele falava... Dependendo de se ele for uma pessoa... E dá seu dinheiro, senão você vai ser, sei lá, condenado, um inferno, de ou menos subornar o prato. Não era muito bem visto. Mas, tinha, assim, não vou dizer que não tinha, cristãos ricos. Mas não era lá muito bem visto. A gente continua na próxima aula, tá, gente? Eu preciso interromper, porque já passamos do horário, infelizmente. Muito bom revê-los. Saudade da sua de aula. Paraca, muito bem, André. Paraca, ficou botando o palavrão ali no... Falou, André. Falou, André. Tchau, André. Tchau, André. Falou, galera. Falou, André. Tamo junto, geral. André, ainda tá gravando.